Próxima segunda-feira que teve pós-invasão, que eu já estava certo, já estava com um contrato para alugar um apartamento maior para a chegada da minha filha e da minha mulher. Só que não chegamos a nem fazer o pagamento, só estava com o contrato feito já. Mas nem chegou a efetivar isso? Não, não chegou a efetivar. Quando começou mesmo a invasão, você estava em Kiev? Em Kiev. O tempo todo nós ficamos em Kiev. A gente estava nesse condomínio em Kiev. Vocês ficavam trancados dentro de casa? Tinha que ficar em casa? Quando teve a invasão? É, no dia da invasão, assim, como é que... Então foi assim... Porque vocês chegaram no domingo, a invasão foi terça para quarta, né? Foi quarta para quinta. Então deu para ficar uns dias ali... A gente ficou no apartamento, mas na terça-feira a tensão ficou muito maior. A gente ficou muito preocupado depois do pronunciamento do Putin. Então a gente viu que mudou muitas coisas, mudaram muitas coisas. Então todos nós ficamos bastante tensos. E porque eu assistia a esse pronunciamento com uma tradução em inglês. Não sei se estava corretamente traduzido, mas assistia ao vivo, online. E ali você via que com todas... pelo menos na minha percepção. Em todas as palavras ele falava que ele invadiu, que a Ucrânia... Ele acreditava que não pertencia... Não era independente, pertencia à isonia soviética, à Rússia e tal. E aí ficou muito tenso na terça-feira. Na quarta-feira nós tivemos um jogo treino. Nós jogamos no próprio CT nosso lá na base. E durante o dia foi um dia muito tenso. Você percebia nas pessoas a tensão, nos próprios ucranianos. Não a tensão como os estrangeiros estavam. Eles sofrem um pouquinho menos com isso, porque eles já passaram por isso. Mas era um clima que não era normal. Não era normal o clima. Tanto que a gente já estava... Alguns já estão vendo passagens para ir embora na quinta-feira. Já se antecipando para quem está aí, porque algo não estava normal. Na quarta-feira... Alguns jogadores? Sim, não jogadores, mas pessoas ligadas a... Igual no meu caso, que não sou jogador, sou da comissão. Outras pessoas de outras nacionalidades que trabalham no clube, mas não jogadores. Já estavam se movimentando, porque... Se os portugueses, por exemplo, eles tinham informações que a tensão tinha aumentado e a qualquer momento realmente você poderia invadir. E de quarta para quinta, na quarta de madrugada, era cinco e meia, tocou o telefone. Eu estava na casa do Júnior Moraes, que estava sozinho e sem a família. E iam chegar as famílias nas próximas semanas, a gente ia cada um para a sua casa. Então, estava dormindo eu, meu filho e ele no apartamento. Aí tocou o telefone. Eu não atendi. Não consegui atender, não deu tempo. Aí veio a mensagem por voz. A mensagem foi muito assim... Foi um dos momentos mais tensos para mim ali, que a mensagem falava assim, saiam agora de casa, peguem uma mochila, o que for essencial para uma fuga, porque a Ucrânia foi invadida e já tem bombas em Kiev. Aí, quando eu fui acordar o meu filho e o Júnior, a gente escutava as bombas. Tinha bombas, tinha clarões. E eu não entendia, porque depois a gente viu que não tinha invasão em Kiev ainda. Então, não sei de onde surgiram aquelas bombas. E a gente ficou apavorado. E o clube orientou a ir para um hotel do clube, que o clube concentra quando tem jogos em Kiev. E nós fomos para lá. Para esse hotel foram todos funcionários, jogadores. E ficamos todos juntos nesse hotel, até uma ordem da embaixada. A gente tentou contato com a embaixada o tempo todo. Ou do clube. A gente imaginava que o clube ia ter um plano de fuga. A gente foi para lá e foi esperando para ver o que ia acontecer. Esse recado, esse telefonema, foi do clube? Não, foi de uma pessoa que trabalha no clube. Mas não foi um telefonema oficial. O primeiro não foi oficial. Foi pessoas que ouviram as explosões, foram ver na internet e o espaço aéreo estava fechado na Ucrânia, porque a Rússia tinha invadido. Aí, depois, passaram uns 10 minutos, uma pessoa do clube que mandou mensagem para a gente para ir para o hotel. Assim, tentem vir para o hotel e aqui a gente vai ter algumas soluções. Aqui vocês vão estar mais seguros. É, vocês foram de carro ou a pé? Fomos de carro até o hotel. A gente foi de carro até o hotel. Com poucas coisas, lógico. A gente pegou a mochila e foi embora. E no caminho já, e quando chegou no hotel era muito cedo, a gente tentou o tempo todo o contato com a embaixada para saber o que nós faríamos. Só que pelo horário era muito cedo. Só tinha uma mensagem no Telegram que era para a gente se manter calmo, para se manter calmo, e que em breve teria mais informações. Mas não era para deixar as casas, para se manter seguros, não era para ficar na rua, que em breve teria informações do que fazer. E assim a gente, aí começou a nossa angústia de esperar, esperar, esperar. E quanto mais o tempo passava, mais difícil era sair de Kiev, porque a gente estava bem no centro de Kiev. Hoje é o nono dia da guerra, né? Sexta-feira. É sexta-feira. Porque eu me perco um pouco do fuso horário. Mas hoje é o nono dia da guerra, da invasão da Ucrânia. As TVs dizem isso. Nono dia da guerra. Então, vocês ficaram nesse hotel o quê? Dois dias. Nós ficamos de quarta. É quarta para quinta. Até sábado. Deu três dias. E aí, essa sina de sair de Kiev deve ter sido um horror também, né? Sim. Então, começou porque a gente queria o tempo todo sair. A gente viu os portugueses indo embora, que a embaixada conseguiu um carro para eles. A gente viu a pessoa de Israel indo embora, que também estava lá no clube. E a gente ia ficando para trás, né? E aí, tinha jornalistas lá no bunker. A gente foi para esse hotel, porque tem um bunker lá no subsolo. Então, tinha uma jornalista americana e três jornalistas ingleses, que cobrem guerras, né? E eles iam falando para a gente. Então, assim, para a gente, a informação real que a gente acreditava era dos jornalistas do hotel. Porque na internet, a gente viu muita coisa que era fake, né? Que os ucranianos no grupo falavam que aquela imagem era de 2014, não era uma imagem dessa guerra. Então, a gente não sabia o que acreditar. E, ao mesmo tempo, quando a gente saía do bunker para ir ao banheiro, que era do lado de fora, a gente escutava sirenes de bombas, de ataques aéreos o tempo todo. Escutava as bombas. Ah, meu Deus! E o banheiro é do lado de fora do bunker? É, mas é dentro do hotel. É coisa de dois, três metros, mas é fora. Mas é fora. É, então você não estava seguro ali. E era onde você escutava, né? Os tiros, as metralhadoras. E cada vez aquilo ia aumentando, ficando mais perto, né? E os jornalistas iam nos informando. Então, assim, ao mesmo tempo que eles conseguiram manter a gente mais calmos, assim, para usar mais a razão. Então, o tempo todo eles falavam vamos usar a razão. Então, se você sai hoje aqui, você não sabe onde está o confronto, então fica aqui dentro, é o que é muito seguro. E depois, como o tempo ia passando, e o alvo era a região central de Kiev, eles iam falando, ó, chegou um momento que... Teve um momento de tensão que eles nos explicaram quando os civis conseguiram os fuzis, que o governo deu para os civis. Então, era um momento muito tenso, eles explicaram, porque eram civis com armas na mão. Então, para os civis, qualquer pessoa podia ser o inimigo. Não são treinados como os militares. E também, no momento que eles falaram assim, ó, agora, se vocês tiverem um plano para sair, saiam agora, porque quanto mais dias for passar aqui, pior vai ficar, porque eles estão se aproximando e a saída vai ser mais difícil de vocês. Então, foram... Mas vocês não tinham plano? Tinham? Não, não tinha plano. Então, o que a gente cobrava muito do... Hoje eu entendo melhor, assim, mas ali dentro a gente ficou muito angustiado, a gente fez uns... Fizemos vídeos, né, para divulgar, para pressionar o governo, para ter um plano para a gente, para o dia de retirada. Porque lá dentro a gente queria um plano. Eu queria um plano, a gente vai esperar até tal dia, vai ter uma saída do hotel tal horário, o bombardeio acontece... A gente via que era mais à noite, que ocorriam. O trajeto que a gente ia fazer, saber qual que é o trajeto, que não tem conflito. Então, a gente queria esse plano para ter uma saída. E essa informação não chegava para a gente, nunca. E esse plano deveria vir do clube, do governo da Ucrânia ou do governo do Brasil? A gente esperava muito da Embaixada. Da Embaixada. Do governo do Brasil. A gente viu que os portugueses saíram, a gente esperava que viesse da Embaixada, né? Isso lá dentro, assim. Hoje... A Embaixada portuguesa foi a mais organizada, então, né? Foi a mais rápida. Ela saiu... Eles chegaram... A gente chegou de manhã, eles saíram na hora do almoço. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. O canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu! Tô te esperando, hein? Vem nessa.